A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Falei pessoal, tudo bom? Eu sou o Radicastor, eu com mais um vídeo. E nos games eu acho que uma das coisas mais importantes pra mim, obviamente, é a história. Eu, como vocês conhecem, eu sou grande fã de jogos de RPGs. E a maior coisa que os jogos de RPG possuem como foco, a grande maioria deles no caso, é uma história boa, uma história bem envolvente, um universo bem composto, bem criado. Então, com base aí em jogos que eu joguei na minha vida, eu decidi escolher aqui alguns jogos que possuem um universo, uma história muito boa, um universo bem grande, bem expansivo, com personagens, com histórias de background, com histórias de antes de acontecer o jogo, ricas, jogos em geral que possuem histórias que são ricas, que às vezes, mesmo você jogando eles, você às vezes deixa pra descobrir coisas depois, descobre coisas, às vezes lendo até na internet. São esses tipos de jogos que eu vou falar aqui, jogos que possuem simplesmente um universo gigantesco, ou no mínimo, bem rico. São esses tipos de jogos aqui que eu vou falar aqui. Então, a gente não vai ter jogos, por exemplo, como Final Fantasy, que embora tenha uma história elaborada, eles não têm histórias que se interligam com os outros jogos do Final Fantasy, por exemplo, a maioria. Então, a gente não vai ter Final Fantasy nessa lista. A gente vai juntar, sim, franquias em que existem vários jogos que são dos mesmos universos e partilham toda essa história, ok? Então, antes de eu começar o vídeo, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se não é inscrito, e me seguir nas redes sociais, o link está aqui na descrição. E lá no Instagram, inclusive, eu tô fazendo diversos sorteios de vários jogos, vira e mexe, eu faço sorteio lá, tá? Então, me segue lá também pra acompanhar os sorteios. Se vambora. Bem, o primeiro jogo aqui da minha lista, é um dos jogos que eu mais curto todo o seu universo, é o Bioshock. O Bioshock, ele simplesmente possui uma ambientação muito boa e uma história incrível, cara. Todos os Bioshocks são muito bons. A história do Infinity, por exemplo, é uma das melhores histórias que eu já vi nos games, com umas reviravoltas incríveis. E, cara, o universo todo de Bioshock, ali Rapture, toda a cultura de Rapture, toda bem construída, todo o motivo daquilo tudo, daquele desastre ali acontecer, como que era a economia, como que eram os experimentos, dá ao universo uma ambientação muito rica e uma história simplesmente genial e gigantesca. Então, o Bioshock aí, ele possui muitas coisas pra poder se descobrir da história, lendo algumas coisas, acompanhando a própria história mesmo do game, que torna esse universo todo de Bioshock, um universo incrível, um universo bem rico. Então, ele é o jogo que abre aqui a nossa lista, com toda certeza, e é excelente. O segundo jogo aqui da lista é o Deus Ex. Um jogo aí que também possui uma história muito boa, um jogo futurista. Deus Ex é um jogo que já existe bem antigo, mas vocês devem conhecer as versões mais novas dele. E é um jogo que, sim, também possui um universo estreitamente riquíssimo, que tenta explorar não só ali a trama do seu personagem, mas como todo o envolvimento político, todo um envolvimento ali ao respeito da própria tecnologia, do fato dos seres humanos, por exemplo, estar usando a tecnologia em seus corpos, fazendo argumentações, como é chamado, modificando totalmente seu corpo, o tipo de ideologia ali que ocorre, né, pessoas que são contra, pessoas que são a favor, as próprias empresas de tecnologia ali, todas aproveitando desse grande crescimento das peças argumentativas ali no corpo humano. Tudo isso dá uma grande atmosfera pro jogo, uma grande imersão, coisas que você descobre lendo, você descobre mais sobre todo mundo. Então também é um universo bem rico, muita, muita, muita informação pra você poder absorver, que eu também recomendo bastante e é excelente. Um dos jogos aí mais favoritos meus de todos os tempos, por isso que ele tá aqui nessa lista, obviamente, é Mass Effect. E Mass Effect, óbvio, tem uma história animal muito boa, cara. Primeiro que ele conta tudo ali sobre o que você está passando no universo, então ele tem um dado completo sobre todas as raças, as cidades, os motivos das raças, como as raças se encontraram, como as raças descobriram ali a citadel, que é a cidade como se fosse a capital da galáxia. Ele conta tudo, você ainda descobre pegando mais pads ali, descobrindo mais sobre a história, mais a ambientação do game. É um jogo com uma história muito vasta, muito grande, muita informação também. O universo todo muito bem construído, a história muito bem construída, os personagens, inclusive, são um dos pontos mais fortes de Mass Effect, com histórias e um background muito bem construído, que é um dos meus jogos mais favoritos, justamente pela sua história, que é o ponto, com certeza, o fator mais principal desse game, sem dúvida. Então, Mass Effect é outro jogo aí, que não é tão antigo, o primeiro ainda, e eu recomendo você tentar jogar, e acompanhar bem a história dele, que vale a pena. Dark Souls, eu acredito que seja, talvez, o que não tem um universo tão gigantesco aqui dessa lista, tá? Mas, ainda assim, ele tem um universo ótimo, e junto com o Dark Souls, eu vou colocar nessa lista, o Bloodborne do mesmo criador, embora eles não interliguem o mesmo universo. Mas, Dark Souls, ele tem um universo muito bem elaborado, com algumas coisas mais ou menos definidas, com explicações para as coisas que acontecem, até a sua morte é explicada, o motivo do seu personagem morrer e voltar, toda a história inicial do game, antes de dar início, ali onde você está, o fato de você ser diferente da maioria dos jogos, aqui dessa lista, você não tem codex descrevendo as coisas, você tem que descobrir a história por si só, mas, ainda assim, é um universo muito complexo, bem grande também de se entender, bem complicadinho algumas coisas, porque não dá tudo ali as pistas para você, não dá a história certinho, e eu coloquei aqui nessa lista, pelo fato do universo ser muito bem feito. Bloodborne é outra coisa também, e apresenta um universo muito bem elaborado, antes o game, e pós ali o game, o que pode acontecer ou não, toda a história dele é bem feitinha, com também diversas dúvidas que ficam aí, por causa do fato dela não ser contada direitinha. Também é um vídeo que não pode sair, se não tiver o Halo mencionado aqui, e cara, se você for buscar aí agora, histórias sobre o Halo, você vai ver que os vídeos, geralmente duram bem mais que duas horas, porque sim, eu acho que dessa lista aqui, Halo apresenta o maior universo, com o maior número de informações, além dos games, claro, ele tem livros e tem até filmes, então é um jogo que acrescenta muito o seu universo, tem um universo riquíssimo, conta tudo ali também, desde a criação ali, dos seres anteriores aos seres humanos, as guerras que teve, os espartanos, tudo é contado, no jogo do seu universo, dando um ar totalmente gigantesco para o game, então Halo eu acho que é a obra de ficção científica, junto com uma aqui que eu vou falar, com um dos universos maiores que existem, então é demais cara, o universo de Halo é de tirar o fôlego, se você não tiver paciência inclusive, para jogar os primeiros, eu recomendo você pelo menos tentar, descobrir mais sobre a história dele, vendo vídeos aí da galera, que é muito bom realmente, e claro, merece estar aqui, um jogo que eu confesso, que eu não sou tão aprofundado na história, inclusive eu não joguei todos, eu preciso realmente pegar, para jogar tudo, e eu sei o reconhecimento que essa obra tem, e eu conheço um pouco sobre a história dela, é Metal Gear, e eu sei que Metal Gear existe vários, e é um jogo muito bem construído também, com um universo bem grandinho também, e diversas histórias diferentes, a gente tem diversos personagens, personagens muito bons, personagens marcantes, tanto que existem fanbases aí, de vários personagens diferentes, a galera aí que é fãzassa do Big Boss, e etc, e o universo de Metal Gear, todo ali, gerado pela linda e maravilhosa, mente louca, do Hideo Kojima, cria esse universo rico, e muito bem feito, eu não tenho grandes propriedades, para falar aqui, muito a respeito sobre a história, do Metal Gear, mas eu deixo aí para vocês, um vídeo na descrição, que conta toda a história, também que eu recomendo, e o último aqui da nossa lista, antes das menções honrosas, temos Elder Scrolls, Elder Scrolls, é o jogo aí da Bethesda, e assim como todo seu universo, Fallout, eu poderia até incluir também nessa lista, apresentam, um universo bem grande, bem detalhado, mas eu falo de Elder Scrolls, porque é um universo, que eu tenho mais conhecimento sobre ele, e cara, Elder Scrolls é simplesmente, um universo também, maravilhoso de grande, você jogou Skyrim, cara, você sabe, uma fagulha, é muito pouco só jogando Skyrim, eles tem muita informação, uma das coisas, que faz Elder Scrolls ser tão grande, além da sua história, é o fato dele ter, muita e muita leitura de livros, livros que contam histórias de impérios, contam histórias de raças, cara, conta muita coisa, os livros, mitologias e etc, coisas que, nem muita gente lê, eu inclusive, não são todos os livros, que eu saio lendo, de Elder Scrolls, tem hora que realmente, a gente não fica com aquela paciência gigantesca, mas, eu sei que a grande maioria, simplesmente, faz as quests, vê a história da quest, vê a história da quest principal, e acaba não lendo muito, não se aprofundando muito, nos livros, existem esses dois tipos, de jogadores de Skyrim, que leiam os que não leiam os livros, e cara, os livros acrescentam coisas muito grandes, mostrando que o universo de Elder Scrolls, é simplesmente magnífico, é simplesmente marcado por muitas coisas, muitos confrontos, raças diferentes, histórias diferentes, e é enorme, é simplesmente também muito grande, estar nessa lista, por esse dado motivo, E bem, as últimas menções honrosas, aqui nessa lista, elas estão aqui, simplesmente pelo fato, de que elas não são, 100% ali, quase focadas nos jogos, né, e a gente tem a franquia, Star Wars, maravilhoso jogo da Bioware, que é o Knights of the Old Republic, que sim, acrescenta, e tem muita coisa relacionada, a história de Star Wars, é um dos melhores jogos aí, também, de todos os tempos, mas, por mais que ele tenha, esse universo rico, gigantesco, esse universo, é feito graças, ao próprio Star Wars, então ele está nessa menção honrosa, pelo fato, dele não ser simplesmente, o único e exclusivo, para o mundo dos games, e o último aqui, também na menção honrosa, está também o jogo, The Witcher, The Witcher aí, é uma obra incrível, com um universo grande, exploração de personagens, muito grande, exploração ali, de locais, universos, reinos, política, e etc, muito grande, mas que sim, veio com base, nos livros aí, feito por, é mais ou menos, o nome do cara, é foi totalmente, que The Witcher, foi baseado, então ele está nessa menção honrosa, também por isso, mas, não deixa de ter, um universo, muito bom, gigantesco, e se você ler os livros, então, essa expansão aí, é muito maior, e muito mais aprofundada, e bem, esse daqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe o seu like, aqui embaixo, repetindo, se inscreve aqui no canal, e me siga, nas redes sociais, eu fico por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho